PR 22 Olá, queridos, eu sou a pastora Marcia Teixeira. Tenho sido leal a vocês. As leis que proíbem a utilização de celulares em sala de aula e a cobrança dupla em estacionamento dos shoppings são de minha autoria. Portanto, vote 22021. Na política há um princípio, justiça para todos, uma vontade de melhorar a vida de cada carioca, um ideal e inclusão social. Um vereador, doutor Nelson Ferreira, 2277. Uma sociedade democrática é o objetivo de todos nós, homens públicos ou não. Ela se constrói especialmente com a garantia de tratamento justa a todos. Eu sou o Luiz André Deco, vereador 22770. Sou nascido e criado em Costa Barros. A nossa região precisa de um representante. Para vereador, vote Itajib Cabral, 22040. Olha aí! Olha aí! Rafael Velarde Amigo, parceiro, para vereador 22523.